Foi presa a ex-esposa do Andrei Krieger Fajado. Quem é? Esse, o Andrei, era um homem que estava aqui na frente da casa dele, no carro. Os bandidos vêm na região, no limite do hour, com um boqueirão e matam esse homem. Lembra disso? Plenas 10 horas da noite, havia vizinhos, uma série de coisas. A mulher é a principal suspeita de encomendar a morte do marido. E quem teria feito o amante dela? Ele também teria participado do crime. Segundo a polícia, olha o que aconteceu. Ela teria jantado com o amante antes do crime. Quando o marido chegou em casa, e os dois estavam num processo de separação, ele acabou sendo morto. E tudo tem a ver com dinheiro na parada, segundo a investigação, foi no ar. Os gritos de socorro, logo após o crime, são da esposa e da vítima. Mas a mesma mulher que se desespera, é a pivô do assassinato do motoboy Andrei Krieger Fajardo, de 26 anos. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ouvir quatro tiros. No dia em que Andrei foi assassinado, o casal voltava de um jantar. Andrei manobrou o carro aqui, na entrada da residência, parou o carro lá dentro. Quando em determinado momento, a Karine fala que a criança, que o filho não estava passando bem. Ela pede para que Andrei leve a criança até a UPA do Boqueirão, que fica pertinho aqui da residência onde o casal morava. Andrei vai ao carro, pega a carteira, manobra o veículo. Quando ele está tirando o carro da garagem, de trás deste muro, sai o assassino. O homem vai de encontro a Andrei. Falou, perdeu, perdeu e efetuou quatro tiros. Andrei ainda tenta correr, mas cai morto aqui, na entrada do terreno. Ele parou o veículo na frente da residência, um de vida ali já com arma de fogo devolta de assalto, para tentar levar o automóvel. Sendo que na sequência, a vítima tentou defender a esposa e foi alvejado por pelo menos três disparos na região de face. E acabou ocasionando o óbito do cidadão na frente da casa da família dele. Porém, a polícia descobriu que não foi assalto, que a morte de Andrei foi arquitetada por Karine, a companheira. E na manhã desta quinta-feira, a polícia prendeu três pessoas envolvidas no assassinato. As prisões aconteceram no bairro Auer, Cajuru e São José dos Pinhais. Andrei tinha conhecido Karine, ainda adolescente, na igreja. Os dois, em pouco tempo, foram morar juntos. Andrei trabalhava como motoboy. Karine cuidava do filho e da casa. Mas logo vieram as brigas, tudo por causa de ciúmes. Numa dessas brigas, Karine saiu de casa. Andrei foi ameaçado pelo sogro. Chegou na época, inclusive, fazer um boletim de ocorrência contra o sogro. Mas o casal se acertou. Karine retornou para a residência. E de novo, eles começaram a brigar. Foi nesta época que Karine conheceu um amigo em comum aqui, de Andrei e dela. Ela começou a ter um caso com este homem. Justamente, o amante e ela arquitetaram o assassinato. No dia do crime, Andrei e Karine foram jantar juntos. Era mais uma tentativa de reconciliação. Durante o jantar, Karine avisou o criminoso como deveria ser o assassinato. Para não levantar suspeita, Karine começou a gritar e pedir por socorro. A morte de Andrei mudou a história da família. Jovem, trabalhador, filho único. A casa onde morava hoje está à venda. O filho, que era apegado a Andrei, agora não tem a mãe que está presa e o pai que está morto. Com as investigações, nós verificamos que a esposa da vítima, o casal, havia se separado recentemente. E isso, a esposa passou a se relacionar com um amigo deles. E acabou reatando o relacionamento com o Andrei. E durante essa volta desse namoro, esse amigo que havia se relacionado pedia a todo momento para eles não voltarem. E identificamos que esse crime estava sendo planejado já há algum tempo, pelo menos dois meses. A esposa estava planejando esse crime. E a todo momento, esse amigo pedia para não desistir, que o crime deveria ocorrer de fato no dia 16, que ele deveria ser morto no dia 13, mas por algum motivo ele não saiu da residência, senão os atiradores não conseguiriam efetuar os disparos. Então, eles planejaram de fato para o dia 16, a esposa da vítima, eles foram jantar. E a todo momento, ela passava o passo a passo da rotina deles ali para esse retirador, que é uma terceira pessoa que trabalhava em uma farmácia. Então, inclusive, ela avisou, estamos indo para casa. Quando chegou em casa, mandou a localização. O Andrei acabou esquecendo o documento no carro da esposa. Ela foi embora e insistiu para ele sair de casa e buscar o documento. Ele não queria buscar, queria buscar só no dia seguinte. Mas ela insistia para ele buscar naquele dia, fez com que ele saísse da casa. E no momento que ele saiu, acabou sendo vítima de homicídio. É, gente, nós estamos falando desde o começo. Latrocínio, o bandido dá um tiro, dois se assustam e correm. Na imagem é muito nítido que ele dá os tiros e sai caminhando. Bandido não dá quatro tiros numa vítima quando ele vai assaltar. Não dá tempo. Ele está na ansiedade, ele está naquela loucura, né? Está na aflição para cometer o crime, ele dá um, dois tiros, corre e vai embora. Esse deu quatro tiros, saiu caminhando. Numa boa. Então estava muito claro que ele conhecia a rotina do local. Do local. E outra, né? Que enredo de novela. O amigo dizendo para ele ficar com a esposa que ia dar certo, mas era essa mesma pessoa que depois ia matar, segundo a polícia, por ordem dela. E outra, gente, não adianta disfarçar. Vou repetir para você uma frase que eu sempre falo, que é uma frase, inclusive, inclusive de música. Crimes perfeitos. Não existem crimes perfeitos. Porque crimes perfeitos não deixam suspeitos. Não existe isso. Sempre a polícia consegue pegar quando a investigação é bem feita. Sempre. Há um suspeito que sempre aparece. Os suspeitos começam a abrir a boca. Você vai chegando, né? O que chamou a atenção da polícia? A forma como ela reagiu na hora. Parecia que ela já estava pronta para reagir com aqueles gritos todos. Para tentar esconder, claro, que ela estava no meio da história. Segundo a polícia. A gente precisa falar isso, porque ela é uma suspeita, afinal de contas. Presa, ela, o amante, mais uma pessoa, sim. Mas é uma suspeita. Enredo de novela. Eu, hein? Parei com esse negócio. Que absurdo, né? Espeito com essa歌. Essa sequela é uma mulher. É uma... É